Música Música Pessoal, começando mais um vídeo para vocês Com chuva Hoje Voltamos nesse local para gravar Eu e o Josiel E já vai deixando o joinha Casa muito interessante Vamos lá Josiel Que está molhando o LED Aqui ó Aqui embaixo da boa Estamos aqui no local Onde o besouro foi Jogado pela janela E a gente veio em dois Voltamos nesse local Com chuva Pessoal, a estrada ruim né Josiel A gente quase ficou encalhado ali né Exatamente Então assim pessoal A gente veio gravar para vocês Já deixa o joinha no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Já estou olhando para lá Já está me dando Mal estar Cara Essa casa Tem algo Sobrenatural Que é um espírito maligno E ele tenta Machucar as pessoas Mas eu voltei aqui Para fazer essa investigação E concluir para vocês Quem é esse ser Que está tentando machucar As pessoas aqui dentro Vamos lá Josiel Com cautela Licença Voltamos na casa Se tiver algum espírito Aqui no local Que queira fazer uma comunicação Conosco hoje Voltamos aqui Olha Clicou Voltamos aqui para desafiar você hoje Para fazer uma manifestação Você está repreendido hoje Em nome de Jesus Hoje voltamos com fé Com coragem Para que você não cause Nenhum medo Em nós E não tente nos machucar Eu sei que você está aqui na casa Nossa cara Começou a estourar aqui Aperta a janela Aonde o besouro foi empurrado Aqui Nossa casa A hora que eu olhei de canto Caraca mano Passou aqui Ó Josiel Passou assim Uma voandinha assim Cara Ó O K2 disparou Ó Eu estou com a câmera De visão noturna E a vela Vou deixar aqui Ó Josiel Né O pessoal não ficar achando Que tem alguma manipulação Alguma coisa Vou deixar aqui Passou algo escuro Aqui ó Josiel Uma bola assim escura Passou voando assim Bem atrás de você Tem coisa ruim aqui Você quer fazer Alguma movimentação De alguma coisa Ó No vermelho Estourou cara Quando eu falei Você quer fazer Uma movimentação De alguma coisa Mostra que você Está aqui no local Você já está acionando O K2 Ó No vermelho cara Você tentou machucar A equipe Aquela noite E hoje eu estou aqui De novo Pessoal Estou tentando usar Uma forma de linguagem Para poder acionar O que está aqui Para tentar ganhar Força Para fazer alguma coisa É muito arriscado Na verdade Fazer esse tipo de coisa Porque você está Fazendo com que ele Fique com raiva E aí que ele vai Tentar fazer Alguma manifestação Certo né Josiel É Você derrubou O nosso companheiro Aqui ó Pela janela Nossa cara Explodiu no vermelho Você tem força Para me derrubar Aqui? Consegue? Hoje você não está Muito forte Vermelho Agora aquela bola escura Que passou voando ali Cara já é sinal De que ele está Aqui dentro E vai E é forte Não é coisa pouca Não cara Entendeu? E nós vamos tentar Fazer visão noturna Aqui ainda Vai ser Vai ser pesado Vai Está muito quieto Está percebendo né Não teve nada De batida Nenhum barulho Nada Nada Só o K2 Demonstrou Que tem presença Aqui no local Fora isso Está muito tranquilo A casa Você era morador Olha Estourou no vermelho Você era morador Aqui da casa Aconteceu Alguma tragédia Aqui dentro Eu estou aqui Para ver Uma manifestação Sua Explodindo Muito quieto José Bem quieto Eu acho que a gente pode Tentar fazer uma visão noturna Depois da visão noturna A gente voltar Para o Spirit Box Vamos montar Para a gente Se tem que tirar Ali certinho Como eu estava falando Pessoal Está muito tranquilo O lugar Está uma chuvinha Lá fora Não tem vento Está parado Aqui o mato E a janela Aqui não aconteceu Nenhum tipo De manifestação Eu estou achando Que está bem tranquilo Aqui o lugar E é isso pessoal Eu acho assim Que não tem Manifestação Até agora De momento Por um lado É bom Mas Falar a verdade Eu queria ver Alguma manifestação Hoje Mas não está Escutou o barulho? Foi você Ah foi você Que mexeu aí Beleza Menos mal Ô Você viu Que mexeu a janela? Mexeu Cara Mexeu a janela E não é vento não Não é vento Não tem Mexeu a janela Mexeu É Agora mesmo Eu estava falando Que não teve Uma licitação Está começando Não começou Mexeu a janela Aqui na nossa frente Beleza Menos mal Ô Você viu Que mexeu a janela? Beleza Menos mal Ô Você viu Que mexeu a janela? Beleza Menos mal Ô Você viu Que mexeu a janela? Viu Vamos começar Com a visão Por uma vez Bom gente Já mexeu a janela Ali estranhamente Não tem vento Tanto que a janela Está parada Agora E é Vamos para a visão noturna Mesmo Tem que fazer Vamos lá Pega lá Vamos começar Ah vamos acender A vela também Josel Se ele já está Começando a fazer Manifestação Vamos acender a vela Que isso vai acelerar Mais na movimentação Dele aqui Já estou aqui Na visão noturna Pode desligar o led Vai apertando Por aí Ele já desliga Não está conseguindo Ele travou aqui Deixa eu só Puxar a bateria aqui Pode desligar a GoPro Pessoal Visão noturna Agora Nesse momento Você está sentindo o cheiro? Está Cheiro mesmo Cheiro de carniça De podre Está Está sentindo? Eu estou Caramba velho É a tua presença Que está aqui? Escutou o que andou? Sim Só vou pedir Para você não ficar andando Agora Josel Senão não vamos saber Qual que é Batida que ele está fazendo É nós Entendeu? Mexa a janela Agora estamos no escuro Viu que está andando? Está escutando? Está na nossa frente Você está andando aqui Dentro da casa Nossa cara Está andando aqui Na nossa frente Josel Caramba velho Está muito perto de nós Estou todo arrepiado Josel Cara Está chegando perto Aqui de nós Puta cara Arrepiou Arrepiou inteira Agora Josel Cara Gente Vocês não tem ideia Que assustador isso Ele está caminhando Aqui na nossa frente Está andando aqui Está andando na porta Ó Escutou? Escutei agora Meu Deus do céu, cara Meu Deus, tô muito sabotido, cara Pelo amor de Deus Liga o LED, cara Liga, velho Ah, cara Liga, cara Liga o LED, velho Segura Liga Graças a Deus, cara Diz que eu tô tomando o estouro que deu aqui José Na escuridão, cara É pior Ele faz muita manifestação Você viu que ele tava andando Ele tava andando aqui, ó, cara Na nossa frente ele tava andando E deu um estouro bem forte lá naquele canto, cara Caraca, velho Nossa, José Eu acho que nós temos que ir pro Spirit Box, José Tá muito forte aqui a manifestação Eu pedi uma manifestação e você fez Pode continuar fazendo Por mais que você esteja colocando medo em nós A gente não vai parar a investigação Não vai parar a investigação Não vai parar a investigação Galera, eu vou agora acender a vela no local Muito incrível a manifestação do Espírito andando aqui no chão Né, José? É Cara, eu vou atiçar mais ainda Ó, hoje, hoje, cara Hoje nós vamos provocar Agora eu vou acender uma vela Vou acender uma vela aqui no local E Vamos ver o que vai dar, cara Se piorar demais Nós vamos ter que ir parado aí Porque senão começa a fugir fora do controle Ele nasce lascando Ó, o que você acha de acender a vela Bem no centro Onde ele tava fazendo os passos? Também acho Ele já mexeu a janela Fez os passos nessa frente E agora eu vou acender a vela Aqui no meio Se o Espírito Tá precisando de luz Tá precisando de uma vela Eu tô acendendo nesse momento Pra você A vela tá acesa Pra que você possa Sentir que esse local Pode ter luz Que aqui não é local trevoso Me deu uma agonia, cara Cara, do céu Tô sentindo uma força Muito Olha lá o tipo da vela Não tem vento, cara Olha lá Olha o tamanho da chama, José Tá filmando? Tô Como é que eu vim tirar vento aqui? Você viu o tamanho da chama que ficou? Aham Cara Tá conseguindo fumar bem Tá pegando bem a chama? Tá Chega mais perto Só pra mostrar o comportamento da vela Você tá se alimentando da vela Ou você não gostou da vela Se você não gostou da vela Pode pagar ela José O presidente que tá aqui Pode ter certeza que ele não gostou dessa vela acesa Mas vamos continuar a investigação Pra nós não perder tempo Ah, cara Você não trouxe o Spirit Box? Não Tá no carro? Tá Ó Ó a chama da vela Indo pro lado Não tem vento Vai lá no carro e pega Vai lá e pega o Spirit Box Eu vou ficar aqui dentro Qualquer coisa que aconteça aqui Eu vou estar filmando Super like no vídeo, gente Deixa o joinha aí Que é importante E faz com que a gente Tenha mais vontade também Olha o tamanho da chama dessa vela Que a gente tenha mais vontade De fazer investigação com vocês Pra vocês A vela A chama da vela Já cresceu bastante E é engraçado Quando eu me afasto A chama da vela aumenta Olha lá Tá vendo o tamanho que tá a chama? Cara, muito interessante a manifestação aqui Com a vela Tá aí pro Spirit Box? Vamos montar ali o Spirit Box Pra gente começar Comunicação Pode montar ali mesmo Cara, olha o tamanho da chama lá, vizinho Olha isso Olha o tamanho da chama Cara Não tem vento nenhum E olha o tamanho que tá essa Tá uma lavareda Olha lá Cara, que impressionante isso, cara Complicado, hein, cara Cara, olha a cena Tá vendo o jeito que tá essa vela José Tá Olha Não tem vento aqui dentro, pessoal Olha o comportamento que tá essa vela A chama dela, né Tá aumentando Ó Meu Deus do céu, cara Tem alguma coisa aqui Muito pesada, hein José Ou ele tá se alimentando a vela Ou ele quer apagar a vela, sabia? É um dos dois Olha o jeito que tá Ó A chama, cara Meu Deus do céu, cara Vamos Acho que a gente Certo é antes de começar O Spirit Box, cara É um dos dois Que a hora que apagar essa vela Que nós estamos ralados, sabia? Tá Vai ser pior, cara Ou quer fazer a visão noturna, José Eu não, cara Hã? Adianta Será que não adianta? Não, não adianta Olha a vela lá Olha o jeito que tá Bom Vamos fazer o Spirit Box normal Então sem visão noturna? Sim Ah, então Beleza Você aqui Pessoal, olha lá fora Não tem vento no mato Vocês estão observando? Não tem vento no mato E olha o jeito que tá essa chama aqui dentro E daí Qual que é a explicação, né, José? De tudo isso, né? Não tem explicação Não tem explicação, exatamente Não existe explicação Ô, cara O que foi isso, cara? O tijolo mexeu, velho Você é doido, cara Pelo amor de Deus Nossa Senhora Nossa Senhora, cara Deus doido Tijolo voou nas minhas pernas, cara Você viu? Vi, cara Tá tentando Você tá me dando jogada É nóis, cara Cara, ele arrastou o tijolo nos pés, cara Ó Deus do céu, cara Paralelo, velho Como que arrastou os tijolos, cara? Não tinha como esse tijolo, cara Agora vai dizer que é vento? Nem tem vento lá no mato Essa vela não para um minuto, cara De mexer Não para um minuto de mexer essa vela E agora esse tijolo O cara voou de lá aqui, cara Nós pedimos manifestação, José E aconteceu Agora quem é culpado é nós mesmo É verdade, cara? Cara do céu, velho Vai dar para fora Pelo menos de lá Agora se esse tijolo voltar para dentro Tu saiu correndo, cara? Ó, tá andando Filho da mãe, cara Tá começando a ficar mais intensa Essa manifestação, cara Tá te curando, né, cara? Olha a vela lá, ó Chama Cara, o tijolo arrastou de lá Aquele tijolo tava lá, cara Você tá com muita força Para fazer as movimentações aqui dentro Por que você tá tentando nos assustar aqui? A gente pediu para você fazer manifestação Mas o que te incomoda? Você não gosta que as pessoas fiquem aqui? Ou então? Ou então? Quia.